Olá amigos, olá amigas do canal Eldes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento nesta segunda-feira. Faleceu o ícone do rádio, jornalista da rádio Itatiaia, José Lino Souza Barros. Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um dos maiores comunicadores do Brasil, conhecido como José Lino, faleceu aos 86 anos de idade. Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Lino foi vereador por 10 anos. O deputamento será no cemitério do Bonfim, na região noroeste da capital mineira, em Belo Horizonte. O jornalista faleceu às 5 horas da manhã, no Hospital Felício Rocha, bairro Preto, na região centro-sul da capital. De acordo com as informações da família, ele passou mal neste domingo, dia 29 de janeiro de 2023, e foi para a unidade de saúde. O falecimento ocorreu devido a complicações causadas por insuficiência renal. Ele deixa dois filhos e a esposa, Ana Cristina Novato. Mineiro de Patos de Minas, o locutor José Lino, nasceu em 14 de outubro de 1936, e iniciou sua carreira na rádio Itatiaia, 24 de março de 1957, uma jornada de quase 66 anos, e se confunde com a própria história da emissora. Ele foi o único apresentador da rádio Ivo, por 45 anos. Ele tinha uma voz grave, era a voz marcante da rádio Itatiaia. Então noticiamos o falecimento do lendário locutor mineiro José Lino, faleceu nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Nossos votos se pesaram a todos os familiares, amigos e fãs do rádio. Esse é o canal Euris Alves, o seu canal de homenagens. E aí